Música Fata! Olha esse cara jogando! Você é um... Pior que essa... Você é f***! Confiado no Rankedly Rapaziada, Rankedly... Ih, não dá pra dar full skin Rankedly, vamos começar com o CSzinho? Vamos, vamos! Primeiro, vamos! Primeiro clipezinho do CS Rapaziada, aqui nós vamos conseguir 6, tá? Só pra começar pra vocês ficarem ligados que nós é pica Se passar o deck, você pega Se passar o deck, você pega Se passar o deck, você pega Brasileiro! Tá atirando que nem um p... Não sabe a gente tá atirando, tá atirando aleatório Já é um horroroso Só tem você Oh! Horroroso Puta, que pôs caralho Tem maltoave, tem smoke, tem tudo Tá, tem maltoave, tem tudo Smoke aí, avança no smoke, avança no smoke, faz o que eu faço Confira Faz o que eu faço, meu mano, deve ser muito chato Confira Vai dar calma tudo pra ele Tem maltoave Acho que ele tá dando a volta agora Caramba! Que mira horrorosa Você pode parar por aqui Olha, eu vou chutar ouro ou AK Eu vou de AK só pra começar Tranquilo Tranquilo Mas é horroroso Eu colocaria prata Porque essa mira é bizarramente ruim Mas tudo bem Mas eu tô indo mais... Mais assim, tá ligado? Mais pra querer assim Mais um Ei! Ei! Fodeu Olha, ele tem pixel Pega pixel O cara crava mira legal Tem uma boa mira Ele tá cravando legal Tá vendo? Tem pixel, meu mano tem pixel Ele tem pixel Eu acho que eu ouvi ele Eu acho que eu ouvi ele Ele tem pixel Ele tem pixel, pixel do bom Pode ser Globas Oh my Fodeu E agora? É um desses três aqui Águia Supremo Global Vai chat Vai Giva pra mim Qual dos três mano? Global e foda-se Eu acho que não mano Prata Sim, prata é minha rola Eu tenho um cu Que vai deixar seu cu prateado Supremo O cara só dá pedrada Mas é difícil de dar pedrada Tá ligado? Dá pra aqui, velho Eu não acho que ele Mano, eu tô afim de chutar Global Supremo Mano, eu não acho que vai ser águia não Mano Por quê? Beleza, tá ligado? Beleza Ele fez 5k Mas 5k no Global é difícil Porra, tem vezes que dá tranquilo Tá ligado? Se o cara saber jogar pra caralho O problema é que a mira dele Tá encaixando bem legal Por quê? Porque o cara pega pixel perfeitinho na mireja Então eu taria de Global Ai, ó Eu vou acertar Calma, calma Tem uma mira boa Não sei mano Agora fudeu Ele não fez nada, velho Ah, mano, tá contrário o fone aí, meu mano Ah, é Bliste o cara A gente tava achando que era Ouro Fudeu Pode ser qualquer coisa, velho Pode ser horrendo Pode ser bom, mano É que a mira não tá ruim, mano Sim, ele não acertou o tiro, velho Mas a mira não tá ruim Ele tá mirando legal Ó, tá vendo? Ele tá legal até, velho Tá vendo? Mas não foi nada aqui Qualquer um faz essa p... Ah, os caras colocaram um mod de fissão agora, velho Ouro a cara Ouro a cara Eceia? Tá jogando Eceia, será? Tá jogando Eceia, será? Ou só o nome do cara Eceia? Mano, apesar que esse cara de AWP aqui foi horroroso, velho Mano, apesar que esse cara de AWP aqui foi horroroso, velho Então, ele é duro demais, mano Ele é muito duro, velho Mas tem amigo meu que é duro e os caras é águia, velho Águia é supremo, global Ó Pode ser águia ou xerife, mano É difícil dizer isso pra vocês, mas pode ser um dos dois Não acho que seja aqui pra baixo, velho Fala um número Um Fala na boca Doze Não, nem fudendo, velho Tem que confiar, porra Tem que confiar, porra Calma Calma É o primeiro É o primeiro Tio Calma six A Tipo Dei copia! Dei copia! Dei copia! Seis, moleque! Vamo porrar! Caralho! Eu falei que era um dos três, mano! Mano, tem que confiar nos durão, pô! O que fez garantir dele ser a cá cruzada pra cima é a porra dos... Não, tipo, eu sei que ele é duro, mas é que ele pega pixel, tá ligado? Pega pixel do jeito ruim que eu sou, tá ligado? Que nem eu! Mas ele pega a porra! Caralho! Não, mas eu tive que escolher o número, mano! Porque não dá pra... Mano, ou era cinco ou era seis, velho! Na verdade, se fosse... Eu tava querendo... Ó, sinceramente! Eu tava querendo colocar a cá cruzada, tá ligado? Se fosse a cá cruzada, era quatro pontos, mano! O cara mandou um doze e fez a boa, velho! Ah, isso! Rapaziada! Rocket League! Vamos fazer um seisinho no Rocket League hoje, então? Vamos! Tem que confiar as vezes, rapaziada! As vezes só! Vamos ver! Vamos ver! Primeiro clipe! Fodeu! Rapaziada, por que não tá pegando 1080p, mano? Tô ficando puto com essa porra, hein! Deve ser minha tela essa daí! É, é, é... Eu lembro! Eu joguei quando esse maluco aí! Eita porra! Já é acima do... Do platina, velho! Eita! Eu iria de champion! Eu iria de champion! Eu iria de champion! Mas não sei, mano! Pode ser mais, velho! Pode ser mais, velho! Não é diamante! Não é diamante! Diamante... Não joga assim! Diamante é ruim, velho! Diamante é ruim! Diamante é ruim! Jat! Diamante é ruim, velho! Confia! Falei porra! Confia porra! Confia porra! Filma! Falei porra! Confia, 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 confia Eita porra Meu Deus Daqui é horroroso Jesus É, silver ou bronze, mano Vai levar banco no meu canto, foda-se Vai tomar no seu cu, porra Olha esse cara jogando, caralho Você é um podre, pior que essa porra Você é porra, você é um bronze, seu inútil Verme, não é grant Oh, mano, meu Deus, vou banir Cara, eu tenho certeza absoluta que essa porra não é ouro Não é ouro essa porra Não é, não é Esquece, velho Não existe forma nenhuma que essa porra é ouro, caralho Se essa porra for ouro, eu juro Eu juro que eu pego minhas duas mãos e abro meu cu assim, ó Porra Chate, eu é bronze e é silver, velho Silver Ó, ó Tá vendo, rapaziada? Lucanjo é ouro O mundo confia, mano Que é silver Rapaziada, tem que querer, velho Tem que querer muito Next Mais um 6 Mano, caralho Tamo pra um 3 pra 6, mano Esse daqui é clipe meu Esse daqui Vou avisar pra vocês Esse daqui é clipe meu, tá Caralho, essa câmera é de cima Nunca vi essa porra Ouro, né É ouro isso daqui, né Gente, por favor Que não fale que essa porra é platina Isso é ouro, né Mano, por favor Eu não acredito que eu vou errar no último, mano Esse cara, se não for bronze Eu desistava Cara Ô, ô Lucanjo Você é burro O meu mano Quando um cara é bronze O meu mano não sabe fazer isso, ó Ó, no kick-off, ó Ele não sabe bater assim Porque o cara é tão degenerado Tão degenerado Que o cara só sabe andar pra frente E pular uma vez pra cima Tipo você mesmo, horroroso Essa porra é ouro É ferro no talo Para, França Para Ele não pegou o boost, né Calma, eu vou ver de novo Ele não conseguiu pegar o boost Ele não conseguiu pegar o boost Bronze Não é Mano, caralho, chat Mano, bronze É cara Que o cérebro tá cinza A porra do braço Já não funciona Tá ligado O braço não funciona, mano Já tá Já tá Necrosado, porra Não é, velho Não é bronze, mano Não é Não é Não é Não é Bane essa porra Mods Crush is cool, thank you Crush, por favor Essa porra Não é Não é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL